Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui, mais uma vez, para a aula do Leia Mais. Como nós já conversamos em outras aulas, nós vamos estar conversando sobre a leitura de mundo. Como nós podemos olhar para tudo que está à nossa volta e prestar atenção, porque para tudo que a gente observa, a gente faz uma leitura. Então, sejam bem-vindos e que a gente possa fazer muitas descobertas e que sejam bastante animados, tá bom? Para iniciarmos a nossa aula de hoje, nós vamos ouvir a história, cada um com seu jeito, cada jeito é de um. Ele foi escrito pela Lucimar Rosa Dias. É da editora Alvorato. Vou apresentar para vocês uma menina especial. Ela é linda, inteligente e muitíssimo sapeca. Essa palavra, muitíssimo, quer dizer que a menina é muito, mas muito sapeca mesmo. Essa menina é daquelas levadas da breca. Sabem do que ela gosta? De pular degraus das escadas. Gosta também de girar bem forte no gira-gira do parquinho. De comer bastante chocolate. De chamar a mãe a toda hora com um gritinho bem especial. Mãe! De falar gritando, ou será de gritar falando. Ela também gosta de ler muitos livros. De ir para a escola quase todos os dias. De cantar. De jogar bola. De montar quebra-cabeças. Que ela insiste de chamar de monta-cabeças. Ah, e deixa para lá. Ela gosta de tanta coisa que não vai dar para colocar tudo nesta página. Na casa desta bela menina, mora uma turma bem legal. E uma família bem divertida. Eles gostam de fazer várias coisas juntos. E outras coisas separadas. Nesta casa, cada um tem um jeito de ser. E de gostar de coisas diferentes. Vamos conhecê-los? A mãe é baixa e um pouco magra. Adora ler jornais e arrumar o jardim. O pai é muito alto. E um pouco gordo. Ele gosta de fazer duas coisas. Ver futebol e cozinhar. O irmão mais velho é alto e forte. Ele gosta de jogar videogames e de ler livros. O irmão mais novo é baixo e meio fraquinho. Adora brincar de esconde-esconde. E tem a avó materna, que é magra e alta. Ela gosta de caminhadas e de ouvir rock. Cada um com o seu jeito. Cada jeito é de um. Todos se respeitam. Todos se curtem. Todos se amam. Ah! Vocês perceberam que faltou descrever a menina? Bem, além de tudo aquilo que já foi dito sobre quem é ela, Há mais umas coisinhas. Ela também é... Ah! É melhor você mesmo logo ver como ela é. Ela adora tudo nela. Gosta da cor da sua pele. Do seu sorriso. Da sua altura. E do que ela mais gosta mesmo é do cabelo crespo que tem. Cheio de rolinhos. Ela é muito vaidosa. Todo dia desfila pela escola um penteado novo. E fica sempre linda. Na segunda-feira, ela pede. Vó! Me faz uma trancinha. Na terça-feira, é... Paiê! Deixa meu cabelo solto. Na quarta-feira, já vem com outra invenção. Vó! Prende bem o meu cabelo. Quinta-feira, mais uma novidade. Mãe, é... Põe enfeites coloridos no meu cabelo. E quem sabe o que será na sexta-feira? No sábado ou no domingo? Essa menina, cada dia está de um jeito. Querem saber o nome dela? Já vou contar. Ela se chama Luanda. Foi o pai da Luanda que escolheu esse nome. Porque acreditava que a filha seria tão linda quanto a cidade que ele conheceu quando era jovem. A Luanda vive dizendo que quando for adulta, vai visitar essa cidade. Luanda é a capital de Angola, um país do continente africano. Que bacana, né, pessoal? E vocês viram várias partes muito importantes dessa história? Nós conversamos já em outras aulas, né? Que a gente faz diversas leituras. E uma delas é fazer a leitura das pessoas. Nós conversamos também sobre a leitura das emoções, das expressões, não é mesmo? E hoje, a gente também vai estar fazendo uma leitura de nós mesmos, né? Então, essa aula hoje é muito especial. Por quê? Porque vai falar de você. Na história, eles disseram quanto é especial a característica de cada um. E quanto é importante o respeito, não é verdade? E pra nós iniciarmos as atividades dessa aula, nós vamos construir, né, elaborar um autorretrato diferente, divertido. Normalmente, os autorretratos são imagens, né, que as pessoas pintam de si mesmas, que é de meio corpo, né? Então, nós vamos ver aqui alguns artistas, alguns pintores, que fizeram autorretratos. Então, olhem lá na telinha. O nome completo do Arthur é Arthur Timóteo da Costa. Ele é brasileiro, nasceu no Rio de Janeiro, é pintor, desenhista, cenógrafo, entalhador e decorador. Então, nessa imagem que vocês estão vendo aí na tela, ele fez o seu autorretrato. Nós vamos agora para a próxima imagem, que é da Anitta Catarina Malfatti. Ela também é brasileira, nasceu em São Paulo, foi artista plástica bastante famosa. Ela nasceu com uma atrofia no braço direito, e teve que aprender a usar a mão esquerda. A Anitta aprendeu as primeiras técnicas de pintura com a sua mãe. Que bacana, né, pessoal? Mesmo com as dificuldades, ela conseguiu aprender a arte e de fazer pinturas. A próxima, o próximo pintor, ele é japonês, né, veio do Japão para o Brasil, ele foi naturalizado brasileiro, conhecido por seus quadros caracterizados pelas cores vivas e grandes dimensões. Ele foi apelidado aqui no Brasil de O Samurai da Pintura. Quando ele era criança... Quando ele era criança, ele começou a pintar retratos das paisagens locais. Esse artista se chama Manabo Mato. Esse é o autorretrato da Tarsila da Amaral. Brasileira, nasceu no interior de São Paulo. Filha de fazendeiro, passou a sua infância nas fazendas do seu pai. A Tarsila foi uma importante artista plástica brasileira do movimento modernista, né? Usa bastante cores definidas nas suas obras, né? E junto a Anitta Malfatti, ela ficou conhecida como uma das mais importantes pintoras da primeira fase do modernismo. Olha só que importante para esse nosso movimento, né? Então, olha só. Agora que a gente já conversou um pouquinho sobre como é importante a característica de cada um, né? Assim como a Luan, que tem as suas características bastante expressivas, né? No jeito de ser, nas suas características físicas. E vocês também, né? E os autosretratos, eles fazem exatamente essa representação de cada um de nós, né? E agora, eu vou convidar a professora Anacelina para que ela venha participar do nosso autorretrato divertido. Então, a gente vai organizar aqui e ela já vai estar junto para a gente poder brincar, tá bom? Então, a professora Anacelina está aqui para participar da nossa aula. Prazer em estar aqui com vocês novamente. Que delas. E antes da gente fazer o autorretrato divertido, nós vamos fazer a marcação das atividades que nós já realizamos, né? E depois as que a gente for realizando, tá bom? Então, quem vai estar com vocês na aula hoje? Eu, a professora Sônia. A professora Anacelina. Nós fizemos a leitura do livro, cada um com o seu jeito. Cada jeito é de um. Ah, é muito legal esse livro, né? Falando de bastante coisas importantes, né? Vimos também alguns artistas, né? Que fizeram autorretratos, cada um num momento da história brasileira, que são todos brasileiros. Acho que um deles era estrangeiro, né? Um japonês, Manabu, Manabu, que veio do Japão, mas se naturalizou brasileiro, né? Também com traços e papéis. Então, a gente vai estar com o autorretrato da Tarsila para representar esse momento. Aqui. E agora a gente vai fazer uma coisa muito legal, né, Sônia? Eu havia dito para eles que no momento quando a gente fala de autorretrato, a gente pensa em obras, né? Em desenhos, assim, do rosto, né? Meio corpo. Mas a gente vai fazer um diferente, um autorretrato divertido. Diferente e divertido. Acho que vocês vão gostar. A professora Anacelina vai me ajudar contornando o meu corpo. Só que quem vai terminar esse desenho não será a professora Anacelina, porque ela vai fazer um outro tipo de autorretrato. E eu vou concluir o contorno que a professora Anacelina fez fazendo um autorretrato meu nele. Até porque se eu fosse desenhar a Sônia, não ia ser autorretrato, porque autorretrato quer dizer que eu estou me desenhando. Exatamente. Então, se eu for desenhar outra pessoa, daí é um retrato de outra pessoa, não é um autorretrato. Isso. Só vou dar uma ajudinha para ela, né? E para ficar um pouquinho diferente, a gente vai fazer esse gigantão. Vamos fazer um autorretrato do corpo inteiro. Isso. Eu mesma, depois completo o desenho. Isso. Se vocês quiserem, vocês podem fazer em casa como os artistas que a gente apresentou, né, de rosto ou de meio corpo, ou podem fazer esse bem gradão. A calçada, né, num papel grande, mas sempre com a supervisão de um adulto. Pergunta para o adulto se pode. Porque às vezes tem, sabe aquele giz que a professora usa no quadro, na escola? Aquele giz que a gente desenha no chão, quando chove, apaga. Mas mesmo assim, tem que perguntar para a família, porque o outro tipo de riscante não pode no chão, porque senão vai ficar marcado, tá bom? Então combine primeiro com o adulto para não ter azer. Então, para isso, você vai deitar no chão, né, Sônia? Vou deitar. Olha lá, tem um papel gigante aqui no chão e eu vou contornar o corpo da Sônia para depois ela fazer o autorretrato dela. Vamos lá. Porque a Sônia não ia conseguir contornar sozinha, né, Sônia? É verdade. Deixa eu ajeitar o cabelinho. Então vamos lá. Estou aqui com uma canetinha preta. Vou colocar com o pé assim, ó, para você poder contar. Você acha que ficou melhor? O desenho é teu, você que manda. Ó, vou contornar o pé. Faz casquinha, pessoal. Uma parte da perna. O outro pé. Nossa, vai ficar muito grande. É legal que a gente pode perceber nas partes do corpo dela. Aham. Ah, e aqui na mão eu vou fazer os dedos, ó. É importante fazer os dedos. E todos eles, né? São cinco. Você tem cinco dedos, né, Sônia? Sim, em cada um. Meu Deus, é gigante mesmo que eu estou até me perdendo aqui. Agora o cabelo. Depois você vai desenhar o teu cabelo também? Vou, aham. Pescoço, o outro braço, os outros dedos. Acabei. Deu certo? Deu certo. Vamos ver como ficou? Nossa, espero que você goste da minha ajuda, hein? Uau, ele ficou gigante. Ficou gigante mesmo. E daí agora você vai desenhar o resto? O teu rosto. Agora eu vou completar o meu auto-retrato. E você tem o desafio de fazer o seu auto-retrato. Eu vou sentar ali na mesa e vou fazer o meu auto-retrato, mas eu vou fazer igual assim da Tarsila. Igual da Tarsila não, né? Porque a Tarsila é uma artista. Mas eu vou fazer assim só do pescoço pra cima. E a Sônia vai fazer um grandão. Tá bom? Mas pra deixar o desafio mais interessante e também relacionar com a história que a gente viu da Luanda, ela fazia um penteado pra cada dia pra ir pra escola. Então vocês podem fazer no seu auto-retrato o cabelo que vocês usam, né? O penteado que vocês fazem pra ir pra escola. Ou que vocês gostariam de ir. Então é um desafio pra você também, Ana. Eu vou desenhar também como eu gostaria de ir pra escola e você também. E vocês aí em casa também, combinado? Vamos ver o que vai sair. Se você quer uma canetinha dessa, eu vou ficar com uma preta e você usa um outro. Eu vou sentar aqui. Tá bom, vou continuar aqui o meu. Vamos ver. Pensem de fazer todos os detalhes, né? Pode, vocês também em casa. Pensem bem na cor do cabelo de vocês, como que é o cabelo, como que é o olho, né? Ah, é verdade. Todos os detalhes e características são pessoais de cada um, né? Isso. São bastante importantes, tá bem? Então vamos lá. Caprichem. Ali nos auto-retratos a gente viu como as pessoas são diferentes, né? No vídeo, no vídeo não, no livro, na história. Sônia, então cada um... As suas características são importantes, né? Isso mesmo. Especiais. Estão conseguindo, crianças? E você tá conseguindo fazer esse desenho gigante aí, Sônia? É, ele é difícil, né? Porque... Eu imagino. Mas tem que usar a minha atenção pra lembrar dos meus detalhes, as partes do meu corpo, pra poder desenhar aqui, pra mostrar pra eles, né? Se você tiver em dúvida e puder, e tiver fácil dicas, você pode ir até no espelho, né? Pra ver alguns detalhes. É verdade, boa ideia. Olha, observe bem a cor do seu olho, o formato, né, Lu? Tá ficando engraçado, Luana. Tá ficando engraçado? Às vezes a gente faz uns desenhos que ficam engraçados, né? E o de vocês aí tá ficando engraçado também? Tô pescoçuda. O meu olho é castanho. E eles podem colorir, né, Luana? Deixar bem... Bem bonito, né? Você tá fazendo o seu colorido, Luana? Eu tô. Fazendo umas corzinhas diferentes aqui. O meu ainda não estou conseguindo deixar colorido, porque ele tem o mais trabalhoso, né? São muitos detalhes, né? Ele é muito grande. Ele é muito grande esse teu desenho aí. Vamos ver se a gente consegue deixar ele bem bacana pra mostrar pras crianças, né? E vocês aí, tá ficando legal o desenho de vocês? Ah, e sabe uma das duas coisas que a gente não pode esquecer? O quê? De fazer o nome depois, né? Ah, é verdade. E saber quem é. Assim como todo artista identifica as suas obras, a gente também precisa fazer isso, né? Pra quem for conhecer o nosso trabalho, olhar o nosso trabalho e saber quem fez, né? Ah, eu terminei, Luana. Ai, calma. Calma, porque falta mais um pouco. Tá bom. Eu vou até escrever meu nome já. Eu tô com uma cara bem grande. Bem grande? É que quando a gente contorna, não fica exatamente, né? O tamanho do nosso corpo, né? A gente vai contornando em volta, né? Olha, você não vai vir do meu trabalho. Claro que não. Imagina. Aí eu acho que eu vou mostrar já o meu desenho das crianças. Olhem aqui, ó. Esse aqui é o meu autorretrato que eu fiz. E sabe o quê que eu coloquei aqui? Eu fiz o meu cabelo amarrado. Ah, que legal. Sabe por quê, Sônia? Porque o que eu mais gosto de ir pra escola, quando eu tô na escola, tanto quando eu era aluna, como quando sendo professora, eu gosto de estar com o meu cabelo amarrado. Hoje eu tô com ele solto e ele já tá começando a me incomodar. Porque eu gosto de prender ele, porque eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso virar cambalhota, eu posso pular, eu posso brincar e o cabelo não incomoda. Não vem no olho. Às vezes, quando eu tô escrevendo, fazendo uma atividade, o cabelo às vezes vem no olho e daí se eu tô com ele amarrado, ele não trabalha. Por isso que eu adoro usar rabo em cavalo. Que legal. E vocês? Que penteado vocês fizeram? No outro retrato de vocês? Eu também fiz um penteado, porque eu acho que é bonitinho. Se eu fosse criança, eu gostaria de estar de rabicó, assim, de uma desquinha, né? Que legal. Faltou te colocar o nome, né? Ah, é verdade. Vou colocar aqui no meu guarda-pó. Que legal, ficou lindo. Mas eu acho que... Vamos levantar pra mostrar pra eles, assim? Será que vai dar certo? Vamos lá. Vamos lá. E acho que vai ficar... E depois a gente vai deprimir na polícia. Olha que legal que ficou o desenho da Sônia. O autorretrato. Vocês acharam que ficou parecido com ela? Ficou parecido? Olha lá. Viu que autorretrato diferente? Aqui hoje não vai dar tempo da gente fazer todos os detalhes, mas se você tiver tempo aí na sua casa, daí você pode fazer a roupa, pingolinho. E fazer do jeito que você quiser. Legal, né? Gostaram? Então a gente vai... Agora eu vou pendurar ele aqui na parede pra vocês ficarem vendo os outros detalhes e a gente já volta. Então, crianças, agora a gente já colou o autorretrato gigante, né? Eu já tô com o meu aqui na mão. Pra colocar aqui... Vou até colocar já aqui, então, no nosso paramado o autorretrato que eu fiz. Bonito, né? Bonito. A professora Ana me chamou a atenção numa coisa que eu falei durante a atividade. Será que vocês perceberam também? Chamou a atenção de vocês também? Sabe o que a Sônia falou? Você não vai rir do meu desenho? Porque ela tava com medo de que eu fosse rir. Daí eu falei, claro, que nunca não ia rir, né, Sônia? Porque não tem porquê da gente rir, né? Da gente desrespeitar, da gente tirar sarro das outras pessoas. Porque não é todo mundo que sabe desenhar super bem. Tem pessoas que sabem desenhar melhor que outras. Tem pessoas que sabem jogar bola melhor que a outra, né? Então, se a gente dá risada, não é, né? Tira sarro da pessoa. Às vezes, claro, que numa brincadeira a gente vai rir de alguma coisa, mas dá risada pra tirar sarro, pra falar que tá feio. Não é tão legal. Não é respeito, não, né? Isso, exatamente. Até porque cada um faz a leitura de uma forma diferente, né? Assim como a professora Ana fez a leitura de si mesma, né? Fez o autorretrato dela com os detalhes, que é uma pessoa que... Eu coloquei os detalhes azuis, sabe por quê, Sônia? Por quê? Porque é a minha cor preferida. Ah, que bacana. E essa leitura que a gente faz a gente mesmo e que a gente faz a outra pessoa, ela sempre tem que ser muito respeitosa. Isso, né? Então, você pode ser magrinho, pode ser gordinho, né? Então, aí a gente tem que se aceitar como é, né? E também, as pessoas que olham pra gente também tem que saber aceitar e respeitar. O cabelo, né? É diferente. A cor do olho, o formato do corpo, a altura, tudo isso é diferente. Como vocês podem observar, a professora Ana e eu, né? Nós somos professoras, mas nós somos iguais. Bem diferente, né? Temos algumas coisas que são parecidas, né? Mas as nossas características físicas, por exemplo, são bem diferentes, assim como a de vocês, né? Isso mesmo. Então, por isso que quando a gente faz uma representação num desenho, ela vai vir da forma como a gente lê e também das habilidades que a gente tem, né? Isso depende de pessoa pra pessoa. E falando, né? Em diferenças, existe um vídeo muito bacana, né? Que é bastante importante. Por quê? Porque pra gente ter um mundo melhor, né? Que faz parte de uma cidade educadora, né? Uma preocupação de uma cidade educadora, dos objetivos do desenvolvimento sustentável também, a gente tem que ter muito respeito. Então, agora, prestem atenção nesse vídeo, ele é rapidinho, né? Mas ele é bastante importante pra que a gente aprenda a olhar para o outro com respeito. Enquanto isso, a gente vai arrumar aqui pra quando a volta a gente vai fazer uma brincadeira bem legal. Isso é. Foram usadas as cores de muitos continentes para pintar o brasileiro. As cores da África, da Europa, as cores das Américas, da Ásia. Mas se a nossa diversidade deve ser celebrada, por que crianças que nascem diferentes não têm direitos iguais? Crianças não nasceram discriminando. Participe! Cada um de nós pode garantir um país mais igual e sem discriminação para elas. Valorizar as diferenças na infância é cultivar igualdades. Uma campanha do Unicef contra o racismo. Vocês viram? O vídeo é curtinho, mas ele é bastante importante. Então, para a gente evitar um mundo com violência, a gente tem que ter respeito. Se a gente respeitar o outro, respeitar o lugar onde a gente vive, com certeza a gente vai ter um mundo melhor. Com certeza. E para representar, então, esse momento da aula, a imagem da abertura do vídeo a gente vai colocar aqui no aramado. E agora a gente vai brincar, então, hein? Estão ansiosas para essa brincadeira, hein? Já estou até descalça para brincar. É verdade. E vocês podem prestar bastante atenção nessa atividade, nessa brincadeira e podem estar fazendo em casa. O que vocês vão precisar? Do desenho das duas mãos e também dos pés, dos dois pés. Ah, foi isso que a gente colocou aqui no papel. Então, vocês podem fazer várias cópias, né? Do pé e da mão, certo? E vão colocar numa disposição como se fosse uma amarelinha. Mas a amarelinha que a gente vai colocar, qual é o pé e qual é a mão que a gente tem que tocar. É, só vem. E essa é uma forma de leitura também. Por quê? Porque se eu não observar, não entender qual é o lado do pé ou da mão que eu tenho que colocar lá no chão, eu não vou estar fazendo a brincadeira corretamente. Então, a professora Ana vai fazer o desafio junto comigo. Vocês podem fazer descalço, como a professora Ana vai fazer, ou podem fazer calçado. Não tem problema nenhum. Desde que seja com segurança. Eu só tenho. Quem vai começar, Sônia? Eu posso começar. Você vai começar? Então, vamos lá. Eu quero só ver se vai ser bom, hein? É isso. Então, a brincadeira é terminar o percurso de maneira correta. Enquanto eu estiver fazendo esse percurso com os pés e com as mãos, a professora Ana vai estar bem atenta para ver se eu estou colocando o pé certo ou as mãos na posição correta. Tá bem? Então, vocês podem exercitar o direito, esquerdo, né? Tá bom? Vamos lá, então? Então, vamos observar como está o nosso trajeto, o nosso desafio. E vocês podem estar mudando isso conforme vocês cumpram o desafio. Então, vamos lá. Acho que eu consigo. Vamos lá. Um, dois, três e... Ai, ai, ai. Pé direito. Ai, você tem que virar um pouco. Opa, errei. Ai, ai, ai. Ai, eu tenho que trocar o pé. É, errei. Olha a sua mesa. Tem que ser o pé direito e você colocou o esquerdo, Sônia. Será que eu vou conseguir? Ó, então, aqui eu tenho que colocar o meu pé esquerdo e as minhas duas mãos. Aqui eu tenho que colocar o pé direito e as duas mãos. As mãos ainda estão fáceis aqui, né? Daí, aqui, desse lado aqui, o pé esquerdo e o pé direito. E a mão esquerda. Ai, meu Deus. Olha que malabarismo. É, olha quanta tensão que a gente tem que ter. Eu consegui. E agora, Ana? Vocês estão conseguindo fazer aí? Agora, aqui é o pé direito. Esse? Aqui é o pé esquerdo. E a mão. E a mão. Meu Deus. E a mão direita lá. Não sei se eu vou conseguir. Vou ter que puxar o posto aqui. Assim, consegui. Consegui. Ainda bem que eu não caí. Você vai conseguir agora. Ai, você viu como é importante a gente ler com atenção. Eu não lhe com atenção. Então, vamos lá. Aqui. E tem que ter um corpo bem elástico para fazer isso. Ah, e agora? E a outra mão, a outra mão. Não vai alcançar. E agora? Tem que ter aquele mão de elástico. Vocês conseguiram? Ah, tem. Olha que legal. A senhora trocou a perna. Deu certo. Foi muito gostoso, a senhora. Bacana, né? Eu sou. E vocês em casa podem estar variando. A gente pode mudar o desafio. Gostaram dessa brincadeira? Tomara que vocês tenham gostado. Outro dia a gente vai fazer mais brincadeiras aqui. Até a próxima, pessoal. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti